Ei, você! Sim, você mesmo que tá vendo isso. Já pensou em parar de jogar LOL valendo nada e começar a ser recompensado pelo tempo que você passa jogando esse jogo? Chega mais que o Rei do Rio tenha uma oferta pra você. Conheça a repeat.gg. Repeat.gg é uma plataforma de torneios de esports, onde você pode ganhar prêmios jogando teu LOLzinho. Funciona assim, você se inscreve em um torneio, aí você vai jogando as suas partidas normalmente. Só que você vai marcando pontos aqui conforme você joga. E não precisa estressar muito com teu time não, que a pontuação é baseada unicamente no teu desempenho pessoal. Quanto melhor você jogar, mais pontos tu faz. Quanto mais pontos tu fizer, mais alto você fica na classificação. Quanto maior tua posição, maior seu prêmio. E tu pode se inscrever em vários torneios ao mesmo tempo se tu quiser. Torneios esses que podem durar de 3 dias a 1 mês. Cada torneio tem suas regras, por exemplo, quais campeões são permitidos ou não. As premiações desses torneios, você pode tanto trocá-las por prêmios lá no Marketplace, quanto sacá-las como dinheiro. Repeat.gg é completamente gratuito, você não precisa baixar nada. Primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado. Valeu! Salve rapaziada, se opina a voz. Hoje é domingo, dia do giro semanal de notícias da Riot. E hoje eu tenho bastante coisa pra falar, porque saiu um dev, aqueles vídeos que eles gravam lá, com o Bright Moon todo animado, feliz, anunciando as coisas, e o Meddler com essa cara de quero morrer. Eles falaram de bastante coisa, mudanças no sistema, atualizações futuras, skins, e até deram notícia da Nafiri. Sim, a Nafiri existe. Vou resumir tudo pra vocês aqui hoje, deixa o like e se liga. Começando pela maior, mais pesada e mais impactante atualização, as mudanças no sistema ranqueado do LoL. Segundo a Riot, no dev que eles postaram, o sistema ranqueado do LoL, do jeito que ele tá atualmente, ele te puxa pra baixo. A maioria esmagadora dos jogadores de LoL ficam ali na fronteira do bronze pro prata. A lógica é a seguinte, o bronze é pra jogadores que estão abaixo da média, o prata é pra jogadores da média, o ouro é pra jogadores acima da média, e o platina seria pra jogadores muito bons. O diamante pra cima é só pra uma pequena parcela de jogadores que é, ou deveria ser pelo menos, a elite do servidor. Porém, eles notaram um certo desequilíbrio na distribuição dos jogadores do bronze ao platina. E eles querem mudar isso, eles querem achatar esse gráfico aqui. Então agora, no próximo reset de temporada, eles vão tentar distribuir os jogadores de uma forma mais uniforme. A mudança vai ser centrada no ouro, e não vai afetar nem o ferro, nem o diamante pra cima. Selp, o que isso significa? Significa que vai ficar mais fácil subir de elo. Eles vão jogar a galera pra cima, é isso. Porém, pra evitar que isso cause algum tipo de sobrecarga no diamante e nos elos mais altos, eles vão colocar um novo elo no LoL, que vai ser o esmeralda, que vai ser entre o platina e o diamante. A função do esmeralda é basicamente dar uma filtrada naquele limbo, que é a fronteira do platina 1 pro diamante 4. Em teoria, a Riot acredita que o esmeralda vai ajudar a distribuir melhor os jogadores pelos elos. E pra quem não sabe, o elo esmeralda já existe no iDrift. Visto isso, eu resolvi perguntar no Twitter a opinião da galera do LoL PC sobre o esmeralda, e perguntar pra galera do iDrift como é o elo esmeralda por lá. E eu, sem querer, nesse tweet acabei causando uma briga entre a galera do iDrift e a galera do LoL PC. Mas eu obtive algumas respostas interessantes, como por exemplo, o elo que só tem perturbado da cabeça, e gente que não sabe o mínimo do jogo. O platina já sabe que tem o povo ruinzinho, mas o esmeralda, mano... Funciona assim, noção de game de ouro, ego de raielo, gameplay nível bronze 2, trolls achando que estão certos e todo mundo errado. Resumo, elo pra criador de conteúdo. Wild Rift. Aqui a subida do ouro pro diamante é muito rápido, então o esmeralda é necessário. Pelo que vejo em stream do LoL PC, é bem mais demorado. Tanto pelo tempo da partida, quanto pelos PDL, acho que vai dificultar mais. Não joga o LoL PC, só o iDrift. Outras mudanças além do esmeralda. Há um tempo atrás, eles tiraram as MD3 e transformaram a MD5 e MD3. Agora, eles vão tirar de vez as séries promocionais. MD5, MD3, não vai ter mais isso. Pra subir, você só vai precisar farmar PDL. Quando tiver PDL suficiente, você sobe. Outra coisa, a MD10 que tem no começo da season, pra definir o seu rank inicial, vai virar uma MD5. Vão ser só 5 partidas que você vai jogar pra definir o seu rank. Essa mudança serve basicamente pra você não ter que ficar gastando tempo à toa antes de começar a subir de elo. Ainda sobre as ranqueadas, a skin vitoriosa que vai sair agora no meio do ano vai ser da Anivia. E eu acho que é só isso. Acabamos as mudanças na ranqueada. Mas tem mais coisas que eles comentaram. Eles comentaram um pouco do Lee Sin e do Timo, que estão pra tomar rework visual. No caso do Lee Sin, que é um campeão pré-histórico, o boneco é todo travado. A silhueta dele é genérica, a hitbox é cagada e a movimentação dele é bizarra. Anatomicamente e tecnicamente falando, o boneco não faz o menor sentido. E a Riot tem consciência disso. Eles querem mudar o Lee Sin e deixar ele um pouco mais fluido. Melhorar a silhueta, ajeitar a hitbox e principalmente as animações. Pra fazer com que o Lee Sin realmente pareça um mestre de artes marciais e não um boneco bugado de FIFA. Já o Timo, eles querem deixar ele um pouco mais expressivo, já que atualmente a cara do boneco é um PNG colado. Além de mexer nas proporções corporais dele e mudar a silhueta pra ele ficar mais Yordle. Eles vão basicamente transformar o Timo do jogo no Timo das animações, das artes e tal. Só pegar o boneco e botar em HD, pra ele parecer mais com os Yordles mais recentes que a Riot fez. Como o Kled, a Vex e a Poppy reworkada. A previsão é que o Lee Sin chegue na primeira metade de 2024 e o Timo na segunda. Enquanto isso, a Luluzinha continua sendo esse pão roxo bizarro aqui. Mas tudo bem, né? Além disso, outra coisa comentada no dev foram skins, futuras skins. Já que o que move o LoL atualmente é skin. E é o seguinte, a Samara vai ganhar uma skin Ultimate. Eles não deram muito detalhe quanto a isso, não falaram como vai ser a skin, qual vai ser a temática. Nem como vai ser essa Ultimate, se vai funcionar como a da Serafine, que na verdade são três lendárias. Se vai ser mais na pegada da MF, que muda de cor e efeito. Se vai ser tipo a da Lux, que você vai montando a skin ao longo da partida. A única coisa que eles falaram é que criaram a fantasia suprema da Samira. Uma atiradora chamativa que está sempre pronta para humilhar os inimigos com muito estilo. Mas isso não diz nada, porque é literalmente a descrição da Samira. É tipo eu chegar aqui, falar que eu estou fazendo uma skin para o Darius, onde ele é um cara grande com machado. Além da Ultimate da Samira, eles também falaram qual vão ser as próximas skins Prestígio. E no caso vão ser Pyke, Shaco, sim, o Shaco vai ganhar uma skin Prestígio. Sona, Renata Glesk, Akali, Ione e Camille. Além disso, na Loja Mítica, agora vão ser quatro skins Prestígio em vez de duas. E eles já deram uma prévia de quais vão ser as próximas que vão entrar na loja. Ainda sobre a Loja Mítica, foi anunciada a nova linha de skin Mítica. A gente tinha lá os Cavaleiros da Cinza, agora vai mudar e vai ser a Cristalismotos. E a primeira skin dessa linha que vai sair é a da Leona, que já tinha sido anunciada. Por último, mas não menos importante, mudanças no Clash. Primeira mudança, eles vão reduzir a frequência do Clash. Agora, em vez de ser de 15 em 15 dias, vai ser um torneio por mês. Mas ainda vão ser dois dias de torneio, um sábado e um domingo. Eles também fizeram mudanças na premiação do Clash. Eles sabem muito bem que existe aquela galerinha que vai jogar Clash, aí perde logo na primeira partida, aí resolve só quitar do Clash, já que não vai conseguir nem ser o primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. Pois bem, agora a premiação do Clash vão ser distribuídas não de acordo com a sua colocação, mas sim com o número de vitórias que você conseguir. E você vai receber o dobro de pontos de vitória por cada vitória. Mas a quantidade recebida ainda vai ter como base a sua colocação. Além disso, há um tempo atrás, eles fizeram uma Copa Aram, que é um Clash, só que no Aram. Eles gostaram muito da ideia, o feedback foi positivo, então eles pretendem fazer mais. Basicamente, essas são as maiores e principais mudanças no Dev, mas eles também responderam algumas perguntinhas. Por exemplo, teve uma pergunta sobre a Nafiri, mas a pergunta não foi qual é a previsão da Nafiri, não foi como é a Nafiri, não foi quais são os planos pra Nafiri. A pergunta foi, pelo amor de Deus, dar qualquer notícia da Nafiri. E eles finalmente deram. A Nafiri existe e vai chegar no PBE agora em junho, no final do mês. E por hoje é isso, essas são as notícias da Semana do LoL. Espero que tenham curtido, deixa o like, diz aí o que você acha do El Esmeralda, se inscreve e boa noite.